Música 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 Quando você juntar conta, vem aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Xandinho, Xandinho. Xandinho, Xandinho, Xandinho. Xandinho, 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 Xandinho. Xandinho, Xandinho. Xandinho, 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 Xandinho. Xandinho, Xandinho, Xandinho. Xandinho, 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 Xandinho. Xandinho, 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 Xandinho. Xandinho, 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 Xandinho. Xandinho, 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 Xandai, Xandinho, Xandinho.